Corte de cabelo é o pé perfeito Ela pede mais, pede mais do verde Foto de lado não mostra minha fé No seu Instagram não tem nada de fé Roubei todas essas jaias E colecionei Feito de Gucci e Pandora Combina com você E já passam as horas Da gente se vê Eu não quero ir embora Então vai pro seu apê Aperto mais um Pra esquecer todos os problemas E nessa escurra Vejo que não é o caminho pra mim Mas se eu depender de mim Vou fazer viral Sem pisar em gang Outro patamar Cê tão novo Tão dizendo cê tão novo Mas isso eu acostumei Porque eu sei que todos vou calar E olho o gol Não dou bola pra esse povo A minha meta é o top E a minha família ajudar Corte de cabelo é o tap e fit Ela pede mais, pede mais do verde Foto de lado não mostra minha fé No seu Instagram não tem nada de fé Roubei todas essas jaias E colecionei Feito de Gucci e Pandora Combina com você E já passam as horas Da gente se vê Eu não quero ir embora Então vai pro seu apê Eu sei que ela quer mais Eu sei que ela quer mais Pouco dessas plantas medicinais Eu sou conto inversos que são reais Por isso essas slides não me cegam mais Eu sei que esses manos não são reais Eu só queria dar orgulho pros pães Mas na vida que eu tô não deu jamais Quanto mais desgosto Dinheiro na conta cai Cai, cai, cai Mas eu não vou cair Eu sei quem tá por mim E quem quer me ver cair Mas eu não sou assim Nem quero longe de mim Todas essas pessoas que querem meu fim Por quê? Corte de cabelo é o tap e fit Ela pede mais, pede mais do verde Foto de lado eu não mostra minha fé No meu Instagram não tem nada de fé Roubei todas essas jaias E colecionei Feito de Pandora Combina com você Já passou das horas Da gente se vê Mas eu não quero não Ir pro seu apê Vai se foder Prefiro sua amiga Aquela dos olhos da cor cristalina Pro seu amor derrubo codeína Essa porra me alucina Essa é minha sina Pra precisar Pra ficar um pouco de bem com a vida Por quê? O corte de cabelo é o tap e fit Ela pede mais, mas não vai me ver Cê sabe que eu não gosto mais de você Cê só vai me ver se eu passar na TV Joguei na caixa de Pandora Todo seu amor, então vai se foder Meu coração quebrou, fui agora Por isso que eu conserto ele com o dinheiro O corte de cabelo é o tap e fit Ela pede mais, pede mais do verde Foto de lado eu não mostra minha fé No seu Instagram não tem nada de fé Roubei todas essas jaias E colecionei Feito de Pandora Combina com você E já passam as horas Da gente se ver Da altera o embaralho Pinto pra do seu apê Aperto mais um Pra esquecer todos os problemas E nessa escurra Vejo que não é o caminho pra mim Mas se eu depender de mim Vou fazer viral Aperto mais um Pra esquecer todos os problemas 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 Aperto mais um Pra esquecer todos os problemas